Rasparta, sou eu sempre sozinha neste palácio para tudo. Estou cansada de ser sozinha para tudo. Vossa Excelência quer isto, vossa Excelência quer aquilo. Rasparta, estou tão cansada, não aguento isto. Falarem cansada. Já que trouxe a poltrona, vou experimentar. Que confortável, gostei. Mas tem-me uma coisa que venha um dia, não dá-me de cura. Como é que anda aquela gaja que eu não a vejo à loja? E ela parece que está dormindo em uma cadeia. Oh, susto de porra! Vou-me estar para que morre com o sal. Vai morrer-se, mas deve-me ter uma cabeçada nessa cabeça. Então tu me põe no meu outro ano? Não é outro ano? Tu me diz o meu outro ano? É que eu tive uma gay gay, meu pai. Sim. O que é que eu tenho que nos andar? O que é que estás no chão? O que é? Sou. Não é mais confortável. Ah, não desinfecta isto. Pá, ela me bota para despedir, pá. Não tenho-me é mais pessoal. Despino-me, agora despino-me. Olha, não estás caladinha e cala-te. Estão cansada, estão cansadas. Vamos lá, vamos lá. O reino sem rei, olha para isto. O reino não pode ficar sem rei. Reina Penélope. Sim, sou eu. O reino dita que ela está sem rei há muito tempo. Por isso terás que escolher um de nós e casar com ele. Hein? Hein? Quem será com um de vocês? Eu já sou casada. Mas o Ulisses já morreu há dez anos. Ulisses não me deu à costa. Pois não, por isso é que ele está a vir. Não, não, ele não veio. Ulisses morreu. Nós estivemos com ele na Guerra de Troia. Voltávamos há muitos anos e ele não voltou. É porque morreu. Nós o vimos. E ele morreu. Nunca mais os viram. Pois não. Porque vocês vieram para o sítio mais fácil. E foram um mundo que tiraram sozinho. Ainda está por isso e lá. Perdeu-se. Coitadinho, nessa desgraça, velho meu Deus. Droz, casar com um Droz? Não. Já. Já e agora? Não caso, já disse que sou casada. Casas. Não caso. Casas. Não caso. Casas. Casas. Eu já tenho casa. Muito obrigada. Vocês querem que eu case? Sim. Só que pedem-me. Já não, queridinho, filhinho, que eu vou amar. Oh. Eu acho que é assim. Como é o meu filho, é a minha putadinha, que é porque eu também me desculpe. Eu amo tão mal. Aploma-se a causa! Pronto, é assim. Eu vou casar com um de vocês, sim? Somos um país com um caraço, não é? É assim. Eu estou a acabar de fazer este tapete de arraiolos. Sim. Que é o quarto do meu principazinho, aquele lindo menino. Quase acabado. Exato, quase. Quando eu acabar, eu caso com vocês. Está vendo? Aceitamos. Aceitado. Então, vamos à porta do palácio. Esperaremos lá. E queremos ver o tapete pronto. Vai ser possível. Lá fora. Nada, amiga, dizes. Não, amiga, isto és tu. Viremos ver o tapete todos os dias. Ah, sim, não é. Tu vem. Ah, não é. Ah, não é. Fecha o portão. Sou uma estrada mal. Vá fora. Ah, não é. Que estarei a mãe. Vai fazer o pano. Ah, da guarda. Fechaste-me dois. Não é que é morar enquanto a guarda. Peixe frito. Ah, sou uma estrada. Já vi o que sim, não sei. O rango vai fazer. O que é que eu ajudo? Não. Quem é que vai casar? És tu? Não, mas ajudava e assim casava mais peças. Vai casar mais peças. Vai casar tu. Olha, sabes o que vais fazer? O quê? Vai fazer um pudinhozinho para o príncipezinho que ele está cheio de fominha. É sempre a mesma história. É sempre tudo para mim. Tudo para mim. Tudo para mim. Ai, farta. Ai, farta. Vou fazer o tapete. Mas é desfazê-lo. Mas o tapete do coração já faltava. Já estou a fazer o tapete. O tapete. O tapete. O meu sono. Vamos. 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 Vamos.